O primeiro foi um sucesso total e o segundo, ah, o segundo tem tudo para ser mais sucesso ainda. Save the date, dia 10 de julho, Rolim de Moura vai parar. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Dia 10 de julho, no estádio do Cassolão, em Rolim de Moura. Vocês pediram um CD diferente? Eu disse totalmente diferente. Então nós atendemos o pedido de vocês. Eduardo Irma Corte. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Siga-nos, arroba campeonato rebaixados 69. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. No comando, Eduardo Irma Covite, o terror de Rondônia. Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes. Agradecimentos, Eduardo Irma Covite. Agradecimentos, Eduardo Irma Covite. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Quem nunca dirigiu embriagado, e quando tocou aquela moda, deu três tapas no painel do carro. Quem nunca rodou essa cidade, e quando viu tava na porta de quem mais tinha saudade. Esse fui eu ontem à noite. Eduardo Irma Covite. Hoje, chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro. E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo. Então tá, até a próxima vida. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido, aí cê nem pensa, me grita. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido, aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido, aí cê nem pensa, me grita. Me liga. Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida. Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida. Esse fui eu ontem à noite. Chorei na calçada dela, fiz besteira e hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro. E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido, aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido, aí cê nem pensa, me grita. Até a próxima vida. Mas se liga, se der ruim com esse doido, aí cê lembra que eu sou top 2 da sua lista. Até a próxima vida, mas se liga Se dá ruim que esse doido aí cê nem pensa Me grita, faz assim ó Me liga, tô na torcida pra ser topinho da sua vida Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem E autarquia municipal de esportes CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Que estrago é esse que em seu beijo fez? É em mim, nem bom pra eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco direito Tudo deu tempo Cê nem perguntou o meu nome não sabe de onde eu vim Nem pra onde eu vou e já me arranhou e já me puxou Quer sair daqui? Eduardo Ermakovic Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina acertada Imagina a gente varando essa madrugada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina acertada Ai, 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 ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh why, oh, 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 oh Que estrago é esse que seu beijo fez? Quem me devolverá eu me distrair Ei, peraí, deixa eu calcular esse risco de erro Não deu tempo Cê nem perguntou o meu nome, não Sabe de onde eu vim, nem pra onde eu vou E já me arranhou, e já me puxou Quer sair daqui pra fazer amor Imagina só você na minha cama pelada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente marada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem E autarquia municipal de esportes Cê se beija, ferrou com tudo, imagina sentada Imagina a gente marando essa madrugada Cê se beija, ferrou com tudo, imagina sentada CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa E pra cantar a pisadinha mais estourada Raiz, chá e a rodeta Cheguei aqui, eu vou ouvir o lugar Tô parado aqui na BR, num boteco de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja num copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me jundia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida A deslamada pisa Vai pisar no raiz, sai a rodada Realização Lavador Ferrari Tunicos Garagem E Autarquia Municipal de Esportes Esse é o Brasil O Embaixador O Embaixador Quando você me toca O Embaixador Segundo Campeonato Rondoniense De carros rebaixados Antigos e motos Eu não tô feliz Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, 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 tudo Menos um casal Eduardo Ermakovich Tô a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça ervida Eu vou sofrer Eu vou sofrer, mas não Vou... Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça ervida Vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Embaixador, falando de amor Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando o quê? Tô tudo fora do normal Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encarar a garrafa, ela me encara não tem jeito É questão de segundos pra mandar ela no peito Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Realização, Lavador Ferrari, Tunicos Garage e Autarquia Municipal de Esportes Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Siga-nos, arroba campeonato rebaixados meia nove. O comando Eduardo e Makovich, o terror de Rondônia. No comando, Eduardo e Makovich, o terror de Rondônia. Jajajajaja Eduardo Irmakovici Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Oi! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No comando, Eduardo E. Makovic, o terror de Rondônia. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Arrrrral Arrrral Rrrrr Rrrrrrr Rrrrr ÉX, 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 ÉX EX, ÉX, 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 ÉX Rrrrrris Rrrrrrr Ótimo, 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 ótimo Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Vai, volta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Senta a dona, senta a dona, senta a dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ai que liga, ai caralho No comando Eduardo E. Makovic O terror de Rondônia E a pegada boca dá um grito É um grito É um grito É um grito É um grito Realização Lavador Ferrari Tunicos Garagem E Autarquia Municipal de Esportes E Autarquia Municipal de Esportes Eduardo E. Makovic CD Segundo campeonato rondoniense De carros rebaixados Tava com saudade de ouvir um Noia Dance, né minha filha? No comando Eduardo E. Makovic O terror de Rondônia Noia Dona E. Makovic É um grito O terror de Rondônia E. Makovic Empruluja E. Makovic Empruluja E. Makovic E. Makovic E. Makovic E. Makovic E. Makovic Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau No comando Tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Toma safadinha no quarto escurão Aspirado ele pra ter enxeretão Aspirado ele pra ter enxeretão É catucatucadão Toma xerécão É só catucatucadão Fica de quatro É só catucatucadão Toma xerécão É só catucatucadão Fica de quatro Você é putão mas é safado O bonde só cachorrão Nós é putão mas é safado O bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão De sarro de pau durão Quando rebola teu bundão De sarro de pau durão Mais uma do RD Esse beat que tá bom Toma vinhata ou içada Rebolando o pacotão Nosso bonde é que é foda É a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão E o sarro de pau durão Não rebola o bundão O sarro de pau durão Não rebola o bundão O sarro de pau durão Até naquele pick novinha Tô traga a luta Vou sarrando capiroca Gostoso na tua ponte 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 O DJ do baile tá lançando roça-roça Pode vir piranha Joga jota nos maloca No comando Eduardo e Makovic O terror de Rondônia Olha só mulher Joga jota na piroca Com o moleque é talibã Hoje rola o roça-roça Olha só mulher Tarra na piroca Olha só mulher Joga na piroca então Olha só mulher Joga jota na piroca O baile já tá lotadão Do jeitinho que tu gosta Faz uma doente Sabe que só lança de foda Então Olha só mulher Joga na piroca Olha só mulher Sem caixota na piroca CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Eu Sem nem entender como foi Que eu Me peguei pensando em nós dois Pois Não posso deixar pra depois Eduardo Ermakovic Se eu te pedir pra ficar Promete que não vai embora Sem tempo a perder bebê Já passou da hora de Você se entregar pra mim Desce só mais um pouquinho Louca Vinda se vendila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai ai Acaba com a postura do pai No comando Eduardo Ermakovic O cara promete que não vai embora Sem tempo a perder bebê Já passou da hora de Você se entregar Você se entregar pra mim Desce desce só mais um pouquinho Louca Linda se vendila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai ai Acaba com a postura do pai Ai ai Pai Lindo se vendila lá Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai ai Acaba com a postura do pai Acaba com a postura do pai Ouviu bitch CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Chuas no QGzinho do bonde Festa de artista com as lindas selecionada Muita perva pra pouco homem É a Jack de milho Não pode faltar por nada Bota no QG do Wink tem Para as bandida pra ficar zen Tô carburando o que deixa bem E do meu lado vem bem bem Eduardo Ermakovic O terror de Rondônia Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que banca Aproveita e desce a pereré Vem, cabe, sobe Daquela olhadinha que com a mente foge Porque malandra é malandra Sabe que o Wink te banca Agora B.S. na voz É o Wink lançou Chuas ou QGzinho do bonde Festa de artista com as lindas selecionada Muita perva pra pouco homem E a Jack de milho não pode faltar por nada Bota no QG do Wink tem Várias bandida pra ficar zé Tô caburando o que deixa bem E do meu lado várias neném Com os B.O. pra abandonar Mais gabotã capua Aproveita e desce a pereré Joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente foge Porque malandra é malandra Sabe que o time que banca Aproveita e desce a pereré Vem, cabe, sobe Daquela olhadinha que com a mente foge Porque malandra é malandra Sabe que o Wink te banca CD, segundo campeonato rondoniense De carros rebaixados, antigos e motos Indescritível Tantos olhares, lugares, você querendo o meu Sei que se quer de mim Só nós temos uma taça Tens a garrafa de gin Hoje eu te concedo uma dança Balança malandra, pôr tranca, não dá do lança No comando, Eduardo e Makovic O terror de Rondônia Gostozinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Se quiser me ver, bota no QG Mas tem que saber Posta foto não vai, 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 vai Mas gostozinho tu cai, 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 cai Balança malandra, pôr tranca, não dá do lança Balança malandra, pôr tranca, malandra, não dá do lança Gostozinho tu cai, 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 cai Mas postar foto não vai, 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 vai Balança malandra, pôr tranca, não dá do lança Balança pôr tranca, malandra, não dá do lança Gostozinho tu cai, cai, cai Mas postar foto não, não vai, 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 vai Se quiser me ver, bota no QG Mas tem que saber Posta foto não vai, 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 vai É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Eu virei o mágico do som. Eu virei o bruxo do bailão. Abra cadabra, do nada as rabas, vai tudo jogar no chão. No chão, no chão, no chão, no chão, no chão. É BC lá no Babete. Sabe carrar? Pede carrar? Traba carrar? Faz tudo carrar? Abra o cadar? Vai no Babra, do nada as rabas, vai. Cace com carraba, vai. Sabe com carraba, vai. Cace com carraba, vai. Cace com carraba, vai. Cace com carraba, vai. Cace com carraba, vai. Eu não saudade, bebê. Fala comigo, eu não. No comando, Eduardo E. Makovic, o terror de Rondônia. Renasci, tava dormindo, hibernando, tipo um urso. Acordei. Eu virei o mágico do som. Eu virei o bruxo do bailão. Abre a cadabra, do nada todas as abas, bate no chão. Cace com carraba, do nada todas as abas, bate no chão. WM de novo, e vai. Pesa carraba, sobe carraba. Trava essa rama, saca de essa rama, vai. S do carraba, vai. Joga do carraba, vai. Fica do carraba, vai. Tremendo carraba, vai. Tum, 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 tum. Eu não saudade, bebê. Fala comigo, bebê. Não é Hollywood, mas é o sucesso. DJ D do nove, uma bala do universo. CT. Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa, briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada, toda vez a mesma história. No comando, Eduardo Irmakovic, o terror de Rondônia. Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada. Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada. Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada. Cheguei cansada do serviço, querendo me envolver. Fui pra sua casa, e cadê você? Cê acha que eu sou trouxa, olha, vem pra minha cara. Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada. 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 Que é do nove, porra. Mais respeito. É o Soares do beat. Só existe um. Diretamente é... Restante Love Fuck. Restante Love Fuck. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa. Briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada. Toda vez a mesma história, quando eu chego em casa. Briga, fala pra caralho, mesmo sem eu fazer nada. Cê sempre tem razão, vai lá, Maria, cheia de graça. Porra nenhuma, tu tava na Rio Forrada. É do 9, porra, mais respeito É Suárez da Beat, só existe Diretamente é Restante Love Fuck Me perguntaram, Cuiabá quem é que manda Quem, DJ Detona, o brabo Hoje a última vez Vai dar rolê com o tixapá Pra provocar seu ex Seu coração tá congelado Pela estupidez Deixou de lado seu passado E sabe o que ela fez E o gelo de coco lá no copo Fiz que foi pra mete Só não perde o copo CD, segundo campeonato Rondoniense De carros rebaixados Antigos e Motos Eu só quero te ver sentado Que carimbe olhando Chama o fogo do maradro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrar Eduardo Irmakovic O terror de Rondônia Eu só quero te ver sentado Que carimbe olhando Chama o fogo do maradro Que carimbe olhando Que carimbe olhando Que carimbe olhando Que eu vou te empurrar Eu só quero te empurrar Que eu vou te empurrar Me olha com essa cara Pra eu saber Que carimbe olhando Eu quero ver você sentado Que carimbe olhando Chama o fogo do maradro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Me olha com essa cara Pra eu saber Se eu tô gostando Pra eu saber É o segundo campeonato rondoniense De carros rebaixados Antigos e motos Realização Lavador Ferrari Tunicos Garage E Autarquia Municipal de Esportes O copo lá no copo O que foi pra gente Só não perde o copo Pra ficar Desde quando joga Lindo assim Consequente Sabe mesmo Que isso causa Muita consciente Eu só quero te ver sentado Que carimbe olhando Chama o fogo do maradro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrar Tô te empurrando E olha com essa cara Pra eu saber Eu só quero te ver sentado Que carimbe olhando Chama o fogo do maradro Que carimbe olhando Que eu vou te empurrar Tô te empurrando E olha com essa cara Pra eu saber Eu só quero te ver sentado Que carimbe olhando Chama o fogo do maradro Que canto em meu lado, que eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber Eu quero ver você sentado, que canto em meu lado Chama o vulgo do malandro, que canto em meu lado Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra saber se eu tô gostando Pra saber que canto em meu lado, que canto em meu lado Que canto em meu lado, que canto em meu lado Que eu vou te empurrando, eu vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu saber se eu tô gostando Ela é bela, bela, bela e pula, eu sei Não fode, não sai de cima, ela não ama ninguém Mas adora minha pica, toca loucona no baile Fala mal de mim pro povo, mas na madrugada recai Quer o endereço de novo, mas na madrugada recai Boca pra me dar de novo Hoje eu vou pro baile CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Hoje eu vou pro baile Temo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim, eu vou tacou Hoje eu vou pro baile Temo nada pra ninguém Sem essas amigas solteiras vim, eu vou tacou Entra num pique e faz o movimento Entra num pique e faz o movimento Entra no pique e faz o movimento No comando, Eduardo E. Makovic, o terror de Rondônia Moleque, 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 pula, eu sei Não fonte, não sai de cima, ela não ama ninguém Mas adora minha pica, toca loucona no baile Fala mal de mim pro povo, mas na madrugada recai Quer o endereço de novo, mas na madrugada recai Toca pra me dar de novo Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vim, eu vou tacu, tacu, tacu Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vim, eu vou tacu, tacu Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes Música 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 CD Toca, 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 na onda é foda Barulho da cama, na parede da sogra Música 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 AJ, Eduardo Ermakovitch Música 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 Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra, hoje vai ser só... No comando, Eduardo E. Makovic, o terror de Rondônia. Na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra, toque, 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 na onda é foda, barulho da cama, na parede da sogra. Tá aí, J, Eduardo E. Makovic. Sente a potência, vai. Vai assim, vai cavalar com o bumbum batendo palma. Então vai cavalar com o bumbum batendo palma. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Vai cavala com o bumbum batendo palma. Vai cavala com o bumbum batendo palma. Tranquilo e calma, a pura calma. O verdadeiro mão de ouro. Vai cavala com o bumbum batendo palma. No comando. Eduardo Ermacovic. O terror de Rondônia! Vai cavala com o bumbum batendo palma. Vai cavala com bumbum batendo palma, vai cavala com o bumbum batendo palma. Vai cavala com o bumbum batendo palma. Tranquilo e calma, a pura calma. Tá gostoso e tá pra cima Vai cavala com o bumbum batendo palma 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 Tranquilo e calmo A pura calma Realização Lavador Ferrari Tunicos Garagem E Autarquia Municipal de Esportes O Verdadeiro Mão de Ouro Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do mendão que é mídia Parece o cadano condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o Manuzigão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo CD Segundo campeonato rondoniense De carros rebaixados Antigos e motos Joga me provoca Eduardo Irma Costa Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar Ainda chama as amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quica essa bunda no chão Vai, vai, bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quica essa bunda no chão Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do mendão Que é mídia Parece o cadano condição Eu não tô sozinho não Eu tô com o mano Zicão da Brasília E tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braba foi nós que lançou No comando Eduardo E. Makovic O terror de Rondônia Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Essa vai especialmente para todas as meninas Que gostam de dançar Ainda chama as amiguinhas Cai aqui pra frente Pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha Deixa ir até o chão Vai, vai Senta essa bunda no chão Vai, vai Que que é essa bunda no chão Vai, vai Bota essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha Deixa ir até o chão Vai, vai Senta essa bunda no chão Vai, vai Que que é essa bunda no chão Joga me provoca Que eu te salve forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Realização Lavador Ferrari Punicos Garagem E Autarquia Municipal de Esportes Oi, na internet o dia inteiro Ela posta coisa bonita E segundo o pai e a mãe Ela é orgulho da família As amigas já conhecem Até rir da situação É porque o pai e a mãe Nunca viu ela no bailão CD Segundo campeonato rondoniense De carros rebaixados Eduardo Ermakovic É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 Do Estado is�entas Fora do Estado O Zé Putz Foi na internet o dia inteiro ela posta coisa bonita E segundo o pai e a mãe ela é o orgulho da família As amigas já conhecem até rir da situação É porque o pai e a mãe nunca viu ela no bailão Eu tô confuso, não sei qual é a tua conduta Eu tô confuso, não sei qual é a tua conduta No status é santa, fora de status é puro No status é santa, fora de status é puro Fora do Estado, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 Do Estado, Zé Santa, fora do Estado, Zé Pus Do Estado, Zé Santa, fora do Estado, Zé Pus Do Estado, Zé Santa, fora do Estado, Zé Pus Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, te amo, te amo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo Mete bala, te amo, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só dá pro do Rony no pelo CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados No comando, Eduardo E. Makovic, o terror de Rondônia É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só fode comigo no pelo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por isso que só dá pro do Rony no pelo É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro É uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Mete bala, te amo, cheirosa, te amo Mete bala, te amo, cheirosa, te amo CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, já tô gamada Só sou cadrão rolando até de uma alugada Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira No comando, Eduardo e Makovic, o terror de Rondônia Tudo na minha buceta, então bota soca 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 Tudo na minha buceta Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sou cadrão rolando até de uma alugada Não persegui, me apaixonei na sua botada Na minha chota, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sou cadrão rolando até de uma alugada Realização Lavador Ferrari, Tunicos Garagem e Autarquia Municipal de Esportes É assim ó, vai, mão no joelhinho Pode fazer biquinho, vai, morde o beicinho Gostosinho, vai, vai, mão no joelhinho Pode fazer biquinho, vai, morde o beicinho Gostosinho, vai CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Popô na piroca, joga, joga, popô na Na carinha de quem não vale nada Olha pra trás e joga, joga, joga Popô na piroca, joga, joga, popô na Pica de lado, toma, pica de quadro, toma Poti, poti, catuca, lombra, dão na onda Pica de lado, toma, pica de lado, toma Pica de lado, toma, pica de lado, toma Pode catucar, lombada na onda Pode catucar, lombada na onda Eduardo Irmakovic Um explodiu Vai, ó no joelhinho Pode fazer biquim Vai, morde o beicim Gostosim, vai Vai, ó no joelhinho Pode fazer biquim Vai, morde o beicim Gostosim, vai Faz carinha de quem não vale nada Olha pra trás e joca Choca, choca Popô na piroca Choca, choca Popô na Faz carinha de quem não vale nada Olha pra trás e joca Choca, choca Popô na piroca Choca, choca Popô na Realização Lavador Ferrari Tunicos Garagem E Autarquia Municipal de Esportes Em Duas Just位 reports Of Conhecer Podança Em Duas Há started São aría Gostosim, vai Bixen, vai Configura Conhecer Code Desen starts 视褑�, skype High Veja que ganha Desen que Free E Autarquia I Kartu Com o Mon Entra É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. No comando, Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. E Autarquia Municipal de Esportes. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Siga-nos, arroba campeonato rebaixados meia nove. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi... Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem do segundo a sexta-feira. Agora, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem do segundo a sexta-feira. Já te anda treinar, cê pode vir, mas vem agora. Me enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi... No comando, Eduardo Irmakovic, o terror de Rondônia. Bota a barulha! Tá, tá, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem do segundo a sexta-feira. Vem lançar comigo, vai ver que eu te escolacho. Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate. Nem do segundo a sexta-feira. Já te anda treinar, cê pode vir, mas vem agora. Me enrola, rebola, na hora de ir embora, cê chora. Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi longa. Não sei mais pra onde ir. Na contramão da tua sentada, tu toma a sua piroca. Na contramão da tua sentada, tu toma a sua piroca. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Uma hora dessa, é melhor que tem. Uma hora dessa, é melhor que tem. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Só aquela nem, pra poder fazer neném. No comando, Eduardo e Makovic, o terror de Rondônia. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Na contramão da tua sentada, tu toma a sua piroca. Na contramão da tua sentada, tu toma a sua piroca. De baixo pra cima, é só porradão. De cima pra baixo, é só bucetada. De baixo pra cima, é só porradão. De cima pra baixo, é só bucetada. Uma hora dessa, é melhor que tem. Uma hora dessa, é melhor que tem. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Só aquela nem, pra poder fazer neném. De baixo pra cima, é só porradão. De cima pra baixo, é só bucetada. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Só aquela nem, pra poder fazer neném. Realização. Lavador Ferrari, Tunicos Garagem e Autarquia Municipal de Esportes. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Enfim. 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 Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fudeca, gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Novinha, tu é fudeca, gosta de uma sacanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 sei que você quer fuder Senta, 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 senta com vontade Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piuí, tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem E autarquia municipal de esportes É o DJ Pepe, tirou o bravo da frutaria DJ Eduardo Ermakovic Coloca o capacete que lá vem, Pedra É o cara sempre Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chamas, amiguinha, que gostada, cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Amas, amas, amiguinha, que gostada, cachorrada Seqüência de botadona na rapa dessa malvada Seqüência de botadona na rapa dessa malvada CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos Ela só quer socar não, sentadinha, irrebolada Vai ser pa, 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 vai ser pa, 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 vai ser pa, 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 vai ser pa, 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 vai ser pa, 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 essa malvada Vem, amor, vem, 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 amor, essa é a minha cara Vem, amor, vem, vem, amor, batindo, 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 batando Vem, amor, vem, 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 amor, essa é a minha cara Vem, amor, vem, vem, amor, essa é a minha cara É o cara sempre Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chamas, chamas, amiguinha, que gostava da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chamas, chamas, amiguinha, que gostava da cachorrada Seqüência de botadona na rapa dessa malvada Seqüência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha, irrebolada Vai ser pa, 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 vai ser pa, pa, vai ser pa, pa, vai ser malvada No comando, Eduardo Ermakovic, o terror de Rondônia. Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes. DJ Eduardo Ermakovic. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Coitadpa-senta! 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 Fica de quatro Joga pro alto Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro No comando, Eduardo E. Makovic, o terror de Rondônia Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar A menina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Coitada pra cantar Doida pra cantar Fica de quatro Joga pro alto Fica de quatro Joga pro alto Fica de quatro Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados O que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando, coçando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Me deixa longe dessas três Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Eduardo Ermakovic Começo pode ser final, final pode ser começo A escolha de um sonho, claro que vai ter um preço Hoje é rolê de aro 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom, mas não me vi no madeirite Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado Quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira Pé de escalcipoeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguetes E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com o som desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas três Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, faz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas três Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem ousar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam mais o coração que sente Eu quero a quebrada sorrindo E a tristeza na lona Os pivetes jogando nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike, já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre, a mente rica faz milhão, hein? Quantas vezes meu choro já regou meu sonho O pensamento alto igual não vem no céu Talvez seja por isso que hoje componho Meu sentimento num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono da quebrada inteira Dibicando pipa, saudade dessa idade Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando com o som desses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas de... Não vou perder meu tempo com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas de... Eu sou sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco sem usar entorpecente Mas eu sou paciente, porém meio delinquente Os olhos observam, mas o coração que sente Perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Porque são duas da manhã e eu tô aqui Com outra garrafa de vodka, de vodka E eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze já não... CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esses cabelo e vem Que hoje eu vim faz bagaçar Nessa porra Que nós tá solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh, hoje eu quero ver os cara preta queimar Os cara preta... Eduardo Ermakovic Mais uma vez o sol nasceu A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Ligar pra nada não Que tá bom Pra poção E quem não tá bebendo Bota fogo no Dubon E quantas vezes vi a cara De quem desacreditou E só foi motivação Hoje eu sei Que o som virou E quem diria Logo nós de Rueira Red Vulcano Cheiro de prosperidade Andando de navi do ano Joga esses cabelo e vem Chega mais perto do meu colo Neném Joga esses cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou Tudo acaba bem Aqui não é Hollywood Mas a cena nós roubou Bate as taça Faz um brinde A quem é merecedor Pela paz nessa quebrada Mais saúde Mais amor Quando achar que terminou A festa apenas começou Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver Que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim Faz bagaça nessa cor E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Oh 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 Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar E como é bom viver A vida passa e cê nem vê E pra que sofrer? Mais tarde, vamo ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez E é nóis de novo 10 horas da manhã dos chinês Não deixe ninguém roubar as fabrises Só teu momento Melhor tá isento desse mundinho violento Certo é certo, é você mesmo É quem faz o teu julgamento Tudo passa, faz outro gamif Dê tempo ao tempo Hoje ninguém dorme, tô na rua Daquele jeito de arrasante Na nave com os graves tremendo o peito Bagaceiro, meio bandoleiro Eu vi um parceiro Contribuindo pra essa cidade Virar um puteiro Ontem pensei Pensar sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o DF não dorme Coloca na balança o que pra ti tem mais valor Amar é bom, mas melhor ainda é fazer amor Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver E ver que tudo é passageiro Solta esse cabelo e vem Que hoje eu vim pra esbagaçar nessa porra E não está solteiro Deixa o som bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar Nós vai pra outro lugar Hoje eu quero ver esses cara preta queimar Esses cara preta queimar Realização Lavador Ferrari Tunicos Garagem E Autarquia Municipal de Esportes E Autarquia Municipal de Esportes A sexta-feira começou com tudo, a cidade tá congestionada. Hoje é o dia bom de todo mundo, com autos frevo na quebrada. A sexta-feira começou com tudo, a rua tá congestionada. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Nada Os patos se arrumam logo cedo, pra não perder a hora no espelho. Tem quem já liga pra saber do plano, tá confirmado o rolê mais insano. Confesso que eu tô igual mocego, ligado à noite só dormindo cedo. Meio atrasado mas já tô chegando, hoje essas donas vão cair no pano. Dia Nacional da Maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Dia Nacional da Maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Carreta lavada, tanque cheio, já entrei no clima Hoje é balada, na madrugada amanhã tem piscina Já liguei as dona que tá de carona, o destino é pistão sul Só as paniquéticas E já tô na conveniência, tanto início no processo Repondo as energias pra esse dia de sucesso E joga a chave pro Romar Que hoje ele vai guiar Me fode cá com direção parceiro Não vai combinar Mais tarde Tem frevo Maldade Maldade Desejo Dia Nacional da Maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Dia Nacional da Maldade A sexta é favorável pro rolê E pra te falar a verdade Nem sei se vejo o dia amanhecer Nem sei se vejo o dia amanhecer Nem sei se vejo o dia amanhecer CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Tá parecendo viatura Nós vão chegar e tão querendo Manda na minha rua Encostou na saveira Fazendo borrachão Batendo a mão na porta E a bunda no chão Manda mensagem Te avisa no grupo que hoje aqui nessa rua Não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa, dono das esquinas Avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Eduardo Ermakovic Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Atenção batalhão Repassando a situação Tumulto intenso aqui na rua 9 Negativo A base já tem conhecimento sobre a situação Tanil Tanil Que movimento é esse? Dançando na minha frente A rua é nossa O momento é da gente Cheguei pra liberar Preciso de cara preta Pode topar Que hoje não vai ter treta Acompanha a batida do Zeta Deixa elas no comando da festa Ser feliz é o que mais interessa Então vamo viver sem ter pressa Comemora o restaurante chandon Tá me grave na luz do neon Deixa elas se borrar de batom Que hoje a rua é delas Sem ninguém pra esplanar Sem ter hora pra acabar Esses vinte cara preta Pode truvar Que hoje não vai ter treta Tá parecendo viatura Próximo a chegar Então querendo Manda na minha rua Enquistando na saveira Fazendo borrachão Batendo a mão na porta E a bunda no chão Manda mensagem Avisa no grupo Que hoje aqui nessa rua Não passa ninguém Não passa ninguém Vem O dono da casa Dono das esquinas Avisa que hoje Cês tão com o vizinho do bem Jora neném Vem Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Realização. Lavador Ferrari, Tunicos Garagem e Autarquia Municipal de Esportes. CD. Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Aglomerou. Atenção das mulheres voltada a mim. Coração de vagabundo se interessou. E hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Coração das donas bate de acordo com os grave. Vivo viajando no mundo da lua. Grave bate alto e faz tremer o chão da lua. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Um astronauta de nave. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Um astronauta de nave. Pira, pira, boy, pira, pira, boy. Pira, pira, boy, pira, 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 boy. Eduardo Ermakovic. Pira com o rouco da nave, pira com a nave no chão. Naveira linda, som pesado e o grave estralando. Faz 29 graus, hoje o sol tá rachando. Flutuando no asfalto, passo na imperial. Samamba Norte, hoje o dia vai ser bem legal. E cada acelerada é um tiro que o cupido dá. Coração vai sofrer, se a bala te acertar. E até Detran é fã? Os cara não aguenta. Nós roletando de portada e cigarrinho de menta. Folgado com cara de play, devagar na pista. Se vim atrás de algum atriz, tu me perde de vista. 20 por hora, esse é o brabo, não existe pressa. E não tem coração de fêmea que não se interessa. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Coração das dona bate de acordo com os grave. Vivo viajando no mundo da lua. Grave bate alto e faz tremer o chão da rua. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Um astronauta de nave. Hoje eu tô tipo um astronauta, andando de nave. Um astronauta de nave. Pira, 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 boy. 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 Pira com o rouco da nave. Pira com a nave no chão. Salve neguinho, já tô no cross. Onde você tá? Passa na casa da Bruninha. Ela foi se arrumar. Tá com mais quatro amigas. Querendo uma balada. Hoje não vai ter futebol. Mas vai render pelado. E agora são duas naves em Brasília City. Cinco mulher, eu e um passa. Deus nos dê limite. Bom equipado, bolso cheio. Vão entrar em choque. Baldi de gelo, coconut, amarula, ciroc. Nem sei que horas vou dormir. Hoje tomei pra frente. Mas não me deita em uma cama. Sem mulher presente. Se ela quer andar de nave e viajar pro céu. Vai ver as estrelas de perto. E prova do meu mel. Hoje eu tô tipo um astronauta. Andando de nave. Coração das donas bate de acordo com os graves. Vivo viajando no mundo da lua. Grave bate alto e faz tremer o chão da rua. Hoje eu tô tipo um astronauta. Voando de nave. Um astronauta de nave. Hoje eu tô tipo um astronauta. Voando de nave. Um astronauta de nave. Pira, 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 boy, pira, 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 boy. Pira, pira, boy, pira, 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 boy. Pira, 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 boy, pira, 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 boy. Pira com o rouco da nave. Pira com a nave no chão. Realização. Lavador Ferrari. Tunicos Garage. E Autarquia Municipal de Esportes. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro, cheia de malícia. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Ela quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear. Sabe que a laje no morro hoje é open bar. Ela não tem frescura caso seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Gosto do rolé de opala. Nota madrugada. Ama tá do lado do boy pra cara fechada. Ou quem sabe prefere um rolê de caravão. Até de... Eduardo Ermakovic. Ela fala que eu sou culpado. Que eu sei o jeito certo de fazer o que é errado. Perfume de malandro em bairro nobre faz estrago. Valores raros são poucos que tem. Edição limitada igual a mim não há ninguém. Acho que percebeu que o sol aqui é mais intenso. Que o jeito que me visto não vale mais do que penso. Prefere adrenalina, então sai da rotina. Prefere meu barraco em vez da casa com piscina. Eu até meditei o que será que ela viu. Talvez meu jeito louco preenche o seu vazio. Talvez o paraíso é só questão de perceber. Que a felicidade não tem lugar pra nascer. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Cheia de malícia, quer andar onde eu ando. Ela é Patrícia, mas gosta de malandro. Aparecer frágil pra enganar o comando. Ela quer bandear, quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear, sabe que a laje no morro hoje é open bar. Ela não tem frescura caso seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Gosta do rolé de opala. Nota madrugada. Ama tá do lado do boy com a cara fechada. Ou quem sabe prefere um rolê de caravão. Até de manhã da semana o boy tá buando. Quantas noites virou? Sem limite, me diz quantos copos secou. Menina mimada aqui na quebrada. É criança criada com vôo. Juro que não sei, até já pensei. Sobre você e seu jeito também. Porque se encantou por um cara igual eu. Apesar que igual eu não existe ninguém. Talvez o que sou não tem onde mora. Amor não é esmola pra gente pedir. Mas já percebi que tá muito afim. Você ao meu lado só sabe sorrir. O meu planeta é diferente desse seu. O santo do seu pai não vai se bater com o meu. Fazer o que, Zé? Se a Patrícia prefere o errado. Esse coração dela nunca é carro importado. Gostor do malé de Opala. Mata madrugada. Ama tá do lado do boy com a cara fechada. Realização. Lavador Ferrari. Tunicos Garagem. E Autarquia Municipal de Esportes. Ela quer bandear. Quer se aventurar onde não é o seu lugar. Quer correr o risco sem medo de apaixonar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Ela quer bandear. Sabe que a laje no morro hoje é open bar. Ela não tem frescura caso o seu batom borrar. Pequenos detalhes sobre ela. Nasceu num bairro nobre, seu cupido na favela. Gosta do olé de Opala. Mata madrugada. Ama tá do lado do boy com a cara fechada. Ou quem sabe prefere um rolê de caravão. Até de manhã da semana do Itapuã. É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Eu não sou da rotina. Quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas. E elas tão com fogo na roupa. Hoje essa suíte acorda a vizinhança toda. Eu tô no ar condicionado. Som do quarto estralando. Só tem mais um por cento de celulados. Carregando SMS pra avisar. Aguenta que eu já tô chegando. Amor, não fiz nada de errado. Mãe, eu tava viajando. Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu. E foi desande até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntarem se... Eduardo Ermakovic. Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu. E foi desande até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntarem se confirma que eu sou fiel. Olha, eu nem queria desandei de novo. Minha véia preocupada ligando pro povo. Minha mina encharopando, nem sabe onde eu tô. Eu tenho um beijo dela. Que eu não sou da rotina. Quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas. E elas tão com fogo na roupa. Hoje essa suíte acorda a vizinhança toda. Não fui feito pra essa rotina. Prefiro ser sincero. Hoje a minha noite não fica no zero a zero. Entrei no psicológico. Aquele amigo é fatal. E liguei umas donas que é fora do normal. E deixa abaixo que a noite passada rendeu. Foi desande até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntar você confirma que eu sou fiel. E deixa abaixo que a noite passada rendeu. Foi desande até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntar você confirma que eu sou fiel. Olha, eu nem queria desandei de novo. Minha véia preocupada ligando pro povo. Minha mina enxaropando nem sabe onde eu tô. Eu tenho um beijo dela. CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Claro que ela quer esticar e ir pra um outro lugar. Uma aftê particular. Não vamos ficar só no olhar. Vai, pode dançar que depois do baile eu vou te levar. É claro que ela quer esticar e ir pra outro lugar. Uma aftê particular. Não vamos ficar só no olhar. Vai, pode dançar que depois do baile eu vou te levar. Eduardo Ermakovic. Ok, esse sobe e desce. Me alivia o estresse. Não resisto comigo, cê sabe bem que acontece. Wow, sweet 37. É claro que eu levo um bag. Traz suas amigas porque eu tô com os moleque. Você me olhou e eu logo entendi. Eu vi que nós dois ia sair juntos daqui. Enriquei pensando, bolando um plano. Não acreditei quando vi você dançando. Estou sabendo, baby, que ela tá querendo. Sim, sim. É desse jeito, eu rebola pra mim. E na madruga o aftéria aqui. Eu escolhi que hoje não tem fim. Pode ficar à vontade. Ela vive de verdade. Ruins que tem vinho, fumaça e gelo. A noite tá tranquilidade. Estou do xandão. Toca o meu som. Ela desce até o chão. Chão. Empina mexendo, descendo assim. Kikando é bom, bom. Claro que ela quer esticar. Ir pra outro lugar. Um afté particular. Não vamos ficar só no olhar. Vai, pode dançar. Que depois do baile eu vou te levar. É claro que ela quer esticar. Pra um outro lugar. Um afté particular. Não vamos ficar só no olhar. Vai, pode dançar. Que depois do baile eu vou te levar. É claro que ela quer, né? E eu também quero. Gata, sua raba é fora de série. A mina mais linda do fluxo. Quer se envolver com os vagabundo. É bala, nela, chapa, ela. Pra te levar com outro mundo. Cola que eu manjo do assunto. Vou te estragar pro outro cara. Os 50 tons mais escuros. É só com preto de quebrada. Pare, vai sentando e não para. Eu disse, oh, nanana. Faz tipo a Anitta e joga na minha cara. Toca um funk, ela fica a sanhar. Tá toda tarar. Chegou a princesinha no baile. Volta a bandida pra casa. Vai pedir replay. Do que a gente fez. Se provar, vai querer outra vez. Faz assim, não para. Me olha e fala e diz que é tudo meu. Joga na minha cara e mostra pro mundo que Deus me deu. Desculpa, eu não paro de rir. Topei com o seu ex aqui. Ele não se pegou, aponta e atirei. Não deixei você pra mim. Não miste, não minge com aquela pegada. Você sabe, foi assim. Meu baile dançando na minha cara. Eu pude resistir. Mirei de novo, atirei. Tomei você pra mim. Não me olha assim. Não me olha assim. Você sabe que eu não resisto ao seu jeitinho. Vai, hoje eu tô afim. Quero te ver e ser assim, mas só pra mim. É claro que ela quer esticar. Ir pra outro lugar. Um after particular. Não vamos ficar só no olhar. Vai, pode dançar. Que depois do baile eu vou te levar. É claro que ela quer esticar. Pra um outro lugar. Um after particular. Não vamos ficar só no olhar. Vai, pode dançar. Que depois do baile eu vou te levar. Eu vou te levar. Eu vou te levar. Uau, uau, uau. Love all the time, Brasil. Uau, uau, uau. E aí, Lucas, louco. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau, uau, uau. Fábrica de rica. Eu vou te levar. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Eu vou te levar. Uau, uau. Provavelmente, mais tarde a rua truva. Na vincerada e Jontex no porta-lua. Sabo de... Se vim de maio vou mandar descer. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Aí, parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Fume que esconde e olha maloqueiro. Aonde para as dona vira fã. Hoje é só grave e uísque nessa chola. Carro na garagem e é sem risco pra DETRAN. Tá inflamado logo os polícia cola. Quando vira as costas eu vou aumentar o som. Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave. Só grave o uísque, o uísque, hoje é só grave o uísque, o uísque e grave. Só grave o uísque, o uísque. Eu tô precisando mais disso, viver sem compromisso. Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício. E ocupar aquele espaço com 10 pá de meia-nove. E fazer mais barulho que o vizinho da casa nova. É que hoje ele não dorme e eu tô sem sono. Avisa lá, guerreiro, que essa rua que tem dono, não tá pra abandono. Aí, parceiro, meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro. Aí, parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Fume que esconde e olha maloqueiro. Aonde para as dona vira fã. Hoje é só grave o uísque nessa chola. Carro na garagem é sem risco pra detran. Tá inflamado logo os polícia cola. Quando vira as costas eu vou aumentar o som. Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave. Só grave o uísque, o uísque. Hoje é só grave o uísque e grave. Só grave o uísque, o uísque. Eu não tô brinquedo não, hein. Mas tô com o meu brinquedo. Tô isento da culpa se o vizinho acorda cedo. Então aumenta o som aí. Que grave simboliza alegria. Eduardo Ermakovic. Dona cheia de ousadia. E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder. Que argumento eu vou ter se minha dona aparecer. Embriagado sem razão vai ser esparro. Eu com copo de uísque sem noção e com cigarro. Foi mal. Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Fume que esconde e olha maloqueiro. Aonde para as dona vira vã. Hoje é só grave e uísque nessa chola. Carro na garagem é sem risco pra detran. Tá inflamado logo os polícia cola. Quando virar as costas eu vou aumentar o som. Hoje é só grave uísque, uísque e grave. Só grave uísque, uísque. Hoje é só grave uísque, uísque e grave. Só grave uísque, uísque. Hoje é só grave uísque, uísque e grave. Foi difícil entender que esse tempo é nada. Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que muito dura pouco. E às vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de sons. Com fruto da conversa eu beijei a melhor. Colecionei carros da Hot Wheels. Viajava jogando Needfam. Preciso de tão pouco pra sorrir. Mesmo sem visitar a Disneylândia. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Aumenta esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã. Mas fica à vontade e acende o naguili com aquele cheirinho de hortelã. E topa esse som desse golfe sapão. Quem for trabalhar vai virado. Eduardo Ermakovic. Eu não esqueço do meu gol quadrado. Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguim. Cê lembra nós no tapete da sala. Minha mãe só me falava e acorda cedo. E a gente só sonhava com os opala. Querendo as melhores da quebrada. Querendo andar de golfe GTI. Pensava que o mundo era tão grande. Mas hoje sei que é pequeno pra mim. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. Foi difícil entender que muito dura pouco. E as vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de sons. Com fruto da conversa eu beijei a melhor. Com fruto do suor joguei 10 mil de sons. 5 mil de sons. Com fruto da verse recruit. Com fruto da conversa. Melhor ter uma chance de comer com a mulher. Do scheira informou que todo mundo é pura ableu. Com fruto do suor joguei 50 mil e filha. Com fruto do suor joguei e frontache. Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas mora onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Naguili Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado E aí E aí E aí E aí E aí E aí CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Já levantei Com a cabeça fora do lugar Parei pra abastecer e de quebra lancei a band Pronto pra incendiar Me toquei Tipo tudo início de rolê Bate aquela fadiga E essa vida bandida Meu corpo pede pra viver Ultrapassando uma hora Não dá mais pra dormir O espírito da rua Vem falar mais alto aqui Meu corpo acelerado Nesse mundo parado De carro rebaixado Estilo Dubsom topado Eu to desgovernado sim Diz que o Dandes andou E avisa que agora o bonde vai tocar o terror Avisa pra trazer Mas pira pra chapar Explica pra essas dona que hoje o frevo é o Eduardo Ermakovic Open bar de amor Open bar de um whisky, fumaça, serve batom Open bar de amor Peixe com tequila, limão na boca e champanhe Open bar de amor Open bar de um whisky, fumaça, serve batom Open bar de amor De peixe com tequila misturado com champanhe Open bar Mas outro combo mais um Naguile Pede esses mano pra aumentar o som E quando o novo dia amanhecer Elas só vão querer desfrutar diversão Entre uma dona e outra Eu to moendo Entre uma boca e outra Eu to curtindo Entre uma cama e outra Eu to dormindo Tá mulher na mente Confesso que eu to perdido Eu to desgovernado sim Diz que o Dandes andou E avisa que agora o bonde vai tocar o terror Avisa pra trazer Mas pira pra chapar Explica pra essas dona que hoje o frevo é open bar Open bar de amor Open bar de um whisky, fumaça, serve batom Open bar de amor De peixe com tequila, limão na boca e champanhe Open bar de amor Open bar de um whisky, fumaça, serve batom Open bar de amor De peixe com tequila misturado com champanhe Open bar de amor E aí, parceiro? Fala tudo, como é que é? Bora colar no rolê hoje, parceiro Ih, parceiro, tá ligado aquela mina do semana passado, pô? Tô ligado, aquela loirinha? Tô envolvidão, mano CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Ela gosta de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando abrigo aqui na toca do patrão Gosta de amor bandido, quer correr perigo Se ela sozinha é crime, pensa nós Eduardo Ermakovic Mas só ela consegue mexer com a minha mente Domina minha boca e o meu subconsciente Ela é a melhor dose e eu sou dependente A gente atira junto, revolve, bala no pente Quem entrar na frente cai, nem tenta separar Eu era dos tudo igual, por ela eu resolvi mudar Se entrar na frente cai, se tenta é azar Domino meu coração, meu pensamento e meu sofá Que ela gosta de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando abrigo aqui na toca do patrão Gosta de amor bandido, quer correr perigo Se ela sozinha é crime, pensa nós dois junto então Gosta de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando abrigo aqui na toca do patrão Gosta de amor bandido, quer correr perigo Se ela sozinha é crime, pensa nós Chega devagar e abusa, capricha no olhar de medusa Ela tem o dom de me excitar, começa eu não quero parar Duas vidas nenhuma razão, pra gente não falta tesão Tô com a noite toda pra virar Hoje ninguém vai atrapalhar A gente cai, nem tenta separar Eu era dos tudo igual, por ela eu resolvi mudar E se entrar na frente cai, se tenta é azar Domino meu coração, meu pensamento e meu sofá Que ela gosta de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando abrigo aqui na toca do patrão Gosta de amor bandido, quer correr perigo Se ela sozinha é crime Que ela gosta de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando abrigo Gosta de amor bandido, quer correr perigo Tá procurando abrigo Gosta de amor bandido, quer correr perigo O meu sofá Que pensa nós dois juntos então Aqui sentado com um paeiro na mão Observando o frevo desandar Fuma-se no teto e garrafas no chão Pode dar ruim se os meus pais chegam É o segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos Siga-nos, arroba campeonato rebaixados 69 Tem dona de toda quebrada As pátilou que só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátilou que só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovando o baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Hoje nós curtindo 12 a chola da banda Liguei o clébin Pra descer com as nave era top da dub E aquelas que assombra os vizinhos E quem sabe conhece Tendência da quebrada Sou dono de boca Boca das danada Roupas em volta da piscina Na mesa as dona dança em cima Ela gostou do flow e da rima Vai ter batalha no colchão Deixe lá esquenta o clima Sobe a adrenalina Eduardo Ermakovic Vai ser pipoco do trovão As pátilou que só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátilou que só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovão no baile lá fora Só vou parar quando amanhecer Chapada eu já tô vendo essa chola render Pergunta pra essas dona o que elas vão beber Pra frita vai ser doce ou gostosura Ou casca um gosto de essenciada pura Cola comigo que o desandio é fácil Hoje é tudo nosso Deixa derreter Esse som alto nesses carros baixos Tirar o sono dessas dona que só quer viver As pátilou que só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli As nave louca fazendo baile lá fora Só vou parar quando amanhecer As pátilou que só fumaça nessa chola As pátilou que só fumaça nessa chola Virou roca pra quem gosta de Nagli Os cara preta trovão no baile lá fora Só vou parar quando amanhecer CD Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados Me diz o que é que tem pra hoje malandro Tô vendo um plano com os moleque De ontem ainda sobrou uns vulcano Leva que hoje vai ser cheque Não deu bom o corre da chola A rua tá vazia Relaxa pra se não chora Talvez seja melhor que a gente Nem ligar pra hora A noite me chama e dorme cedo Eduardo Ermakovich Mas isso tudo é só um detalhe O poste apagou Isso daqui vai virar baile O esqui vulcano Mais mil nove sou cu deu vale Se liga parceiro que aqui Nós nada vale A rua vai servir de abrigo As dona lá da sul tu tá ligado que eu consigo Se liga pro Miss avisa que eu to perdido A localização só pra quem vai fechar comigo Abaixo das estrelas eu to acordando O vento leva o cheiro desse naguilê Em volta os parceiros e as do lado lado Daqui só vamos embora quando o sol nascer Abaixo das estrelas eu tô acordando O vento leva o cheiro desse naguilê Em volta os parceiros e as do lado lado Daqui só vamos embora quando o sol nascer Me diz o que é que tem pra hoje Tô vendo um plano com os moleques De ontem ainda sobre os vulcãs Leva que hoje vai ser cheque Não deu bom o corre na chola A rua tá vazia, relaxa, passa e não chora Talvez seja melhor que a gente nem ligar pra hora A noite me chama e dormir cedo nem rola Mas isso tudo é só um detalhe O estupro já apagou, isso daqui vai virar baile O esquivo, canis, minofa e suco deu vale Se liga parceiro que aqui nós nada vale A rua vai servir de abrigo As donas lá do assunto tá ligado que eu consigo Se liga pro misavisa que eu tô perdido A localização só pra quem vai fechar comigo Abaixo das estrelas eu tô acordado O vento leva o cheiro desse narguilê Em volta os parceiros e as dona do lado Daqui só vamos embora quando o sol nascer Abaixo das estrelas eu tô acordado O vento leva o cheiro desse narguilê Em volta os parceiros e as dona do lado Daqui só vamos embora quando o sol nascer Realização Lavador Ferrari Tunicos Garage E Autarquia Municipal de Esportes E Autarquia Municipal de Esportes CD Segundo Campeonato Rondoniense De carros rebaixados, antigos e motos Hoje a rua é minha Então liga o som ae guerreiro Avisa pras doninha Que eu só colo com os verdadeiros Hoje a rua é minha e Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha e É só chegar suave O som só pode tá grave Meu parceiro Aqui tem tudo que eu gosto Tem tudo que precisa Hoje eu tô longe de Dubai Mas tô dentro do paraíso É que essa rua aglomerou Essas dona tão indecente Lata de serva na mão E o sorriso saliente Mais tarde todo mundo louco Aquele ali como é que tá Já não sabe se quer ir pra Bagdá ou Badacá Já tem perdido na minha preta Hoje eu nem falei com ela Eu tô pra me soltar no mundo E a mina brisa na novela Eduardo Ermakovic Hoje eu nem falei com ela Nós tudo loucos gravamos Cervejão Nós que tem corte pequeno Nós tudo loucos gravamos Nós tudo loucos gravamos Hoje a rua é minha Então liga o som ae guerreiro Avisa pras doninha Tu só colocou os verdadeiros Hoje a rua é minha Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha É só chegar suave Só a som pode tá grave Meu parceiro Me faz tão bem Fico tão zen Pra que reclamar Tenho o sol pra me aquecer E a lua pra me inspirar Malandragem pra somar Mas sei quem não quer minha sorte Mas não vai me ver cair Que a reza da coroa é forte Sei que aqui é meu lugar E a quebrada é meu tesouro Cada muro chapiscado Tem valor maior que ouro Que o frego sempre o será vipa É melhor que o de Amsterdã Que nosso futebol descalço Não tem no Maracanã Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cervejão, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Cervejão, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Então liga o som aí, guerreiro Avisa pras doninha Que eu só coloco os verdadeiros Hoje a rua é minha Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha É só chegar suave Só só pode tá grave Meu parceiro É o segundo campeonato rondoniense Pense de carros rebaixados Antigos e motos Acorda em Narnia Acorda em Narnia Acorda em Narnia Acorda em Narnia Eduardo Ermakovic Essa vida é uma festa E você é um DJ, menina Porta o som que você mais gosta E muda esse clima Um sorriso pra cada pergunta Então curta que essa vida é curta Ela é quem se prefere Mas o que a difere É que quando a fera Ela assulta Vazô Tequila com sal e foi Olhando a quebrada de lei Um jump virado é de lei A lata treme Ela aumenta o som Essa mina é problema Ela é times money sem obediência Tipo suco gummy Com pouco de essência Ora vou Não tem paixão desnecessária O que acontece na Narnia Fica em Narnia O que acontece na Narnia Fica em Narnia Vi contribuir com teu surto e bebê Comprei as roda e vou fugir com você Botei o som pra nós zoar no rolê E vamos se veranear Virar de open bar e acordar em Narnia Acordar em Narnia Acordar em Narnia Acordar em Narnia E ela vem toda atrevida Cara de santinha Ações de bandida Atitude close de garota suicida Ela é um mix de marihuana com mamacita Quem desacredita que Ela controla o que cê não controla Mas o controle era pra ser cita Descontrole ela te descontrola C.d. Segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Eduardo Ermakovic Fim de semana na quebrada Fluca e sua milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluca e sua milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata as gata rebola pra mim Desse jeito que vai ser, sempre que deve ser Vamos endudar com os passos até o amanhecer De goleiro, de boqueiro, por aí, deixa não acontecer Polo e Pedrinho tá botando pra fuder Quem desacreditava hoje quer colar pra ver Só andar com nós, quem faz por merecer Dão, 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 dão Elas ouvem o som e já cai pra dentro Descendo até o chão, ao som do momento Elas querem colar com nós porque sabem que dinheiro a gente tem Mas é nós quem solta a voz e se nós chama ela sempre vem Vem, vem, vem Que nós te recebe bem Vem, 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 vem Gata fica tudo bem Vem, 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 vem Vem gata, vem gata Vem da pia no fim de semana na minha quebrada Fluca e sua milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Fluca e sua milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Tirando um azeita normal na vila Fumaça com a rapa combo na mochila Ela tá na garupa então ficou tranquila O som já tá bem alto, ligado pros tiras Ligado 9-0 mas não dá nada não, nada não Dá pica, lida, monta, chapa, tô com meus irmão, meus irmão Bativa, tô vivendo saca sem vacilação, vacilação Eu te passo a visão, meu bonde que tá Poliposition, ampliando a visão, high definition Se tentar cê vai cair Ok, pode falar, mas já vi que nóis Pode pá que cê não vai encontrar Vem de quebradinha com os vilão tirando onda E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E essa noite ninguém vai dormir Fica à vontade no furto sim Cê tá com o Paulo e com o Pedrinho Salve quebrada, nasci aqui Muito orgulho de onde vim Esse daqui é o melhor lugar pra mim Vou te levar pra conhecer uma parte de SP Gata, eu tenho certeza que ninguém levou você Tudo pode acontecer Basta você, basta você querer Cê vai gostar se eu te levar Por um rolê na minha quebrada Tô com sua milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Tô com sua milhão, se Deus quiser não pega nada E o pancadão já tá virando a madrugada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí D1, 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 D1 D1, 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 D1 Realização, lavador Ferrari, tunicos garagem e autarquia municipal de esportes. Eu avisei pra você, linda melhor não brincar, sentimento verdadeiro quando se sente, se confia e se vacila, não adianta tentar perdoar, medidas preventivas hoje eu criei. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Dois destinos a sós, tá pro goleiro, vou curtir os passos, apagar você, secando as garrafas, quando amanhecer. Não vou tá lá pra te aquecer, tá tarde pra se arrepender. Voltar pro goleiro, vou curtir os passos, apagar você, beijando outras gatas, quando amanhecer. Não vou tá lá pra te aquecer, tá tarde pra se arrepender. Tô deixando de me culpar, desapegando desse amor, desocupando meu lugar, desprezando seu desamor. Eu não vou implorar, desculpa qualquer coisa, queria namorar, mas confesso minha nega eu sofri da louca. No começo foi bom, mas depois de alguns anos eu sofri demais. O tempo foi passando, amor envelhecendo e a gente sofrendo demais. A rotina dominou a vibe e a gente entregou a sorte pro azar. E eu achando que nunca ia acabar. Eu avisei pra você. Linda, melhor não brincar. Sentimento verdadeiro quando se sente, se confia e se vacila. Não adianta tentar perdoar. Medidas preventivas hoje eu criei. Sintonizei o que é melhor pra nós. Do que pra frente, é cada um pra um lado. Seguimos separados. Eduardo Ermakovitch. Nos destinos a sós. Voltar pro goleiro, vou curtir os passos, apagar você. Secando as garrafas, quando amanhecer. Não vou tá lá pra te aquecer, tá tarde pra se arrepender. Voltar pro goleiro, vou curtir os passos, apagar você. Beijando outras gatas, quando amanhecer. Não vou tá lá pra te aquecer, tá tarde pra se arrepender. Não vou tá lá pra se arrepender. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados. Tô saindo do frevo, farol brilhando a pista. E meus olhos vermelhos pelo espelho pedem de vista. Tive vários desejos, tô com várias conquistas. Cara, passo errado, feição em alto, tem muita malícia. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar, peças a mim não me jogar. Eduardo Ermakovitch, o terror de Rogônia. Prolongar, desandar, a fute vai começar. A minha vida se resume em love, esses meninos só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love, a fute vai começar. A minha vida se resume em love, esses meninos só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love, a fute vai começar. Me retoco, beijo o copo, não vou pra casa há dias. Tô bem louca, muito louca, não mais do que devia. Vejo o azul do sol brilhar com esse neon. A luz do sol vai emanar, mas o dia é bom. Deixa a ressaca me trazer, mais uma lição, emoção, pega visão, pega. Diluindo love em doses misturadas com prazer. E daqui não é pra quem foge, é só pra quem sabe viver. Transformando amor em sorte, tentando não me perder. Apostando a vida pra depois eu não me arrepender. Então me diz quantas horas, já é seis. Quero um copo com vod, outra vez. O que eu vou estar de patroa, curtir na garoa, perdendo a lucidez. Mais uma gata sem bota, nasce em lei. Algumas notas em dólares, talvez. O que eu vou estar de patroa, curtir na garoa, com a amiga da vez. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar. Passando em não me jogar. Quem curte o frevo, bebe, sempre perde a hora. Prolongar, desandar. A Ft vai começar. A minha vida se resume em love. Esses meninos só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. A Ft vai começar. A minha vida se resume em love. Esses meninos só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. A Ft vai começar. Prolonguei, fiz hora extra na matina. São sete da manhã, o frio pro derramando mina. A Ft no clima, amante da neblina. Sou aquele louco que mete com o louco, mantendo a disciplina. Na quebrada eu me visa, faço visa, que eu cansei de ser réu. Eu vim de onde as divisas e as malícias moram embaixo do céu. Cê sabe o doce da vida, essas mina, traz na boca o mel. Meus delírios me guiam pelos caminhos de mais um coquidel. Tive um plano de vida, tenho um plano de fuga. Chapar com essas mina e pular na piscina dessa cobertura. Não procuro a saída, nem preocupo com a culpa. Assumo meus erros e aviso é que o frevo é no final da rua. Não vou dormir porque eu não vou pra casa agora. Vou zoar, bagunçar, pra essas mina não me jogar. Quem curte o frevo bebe, sempre perde a hora. Prolongar, desandar. A Ft vai começar. A minha vida se resume em love. Esses meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. A Ft vai começar. A minha vida se resume em love. Esses meninas só me lembram love. Cada noite que eu me perco é love. A Ft vai começar. CD, segundo campeonato rondoniense de carros rebaixados, antigos e motos. Tá formigando, visão tá ouro. Tô namorando, nesse desnamoro. Vontade de sorrir, vontade de deitar. Vontade de correr, vontade de ficar. Vontade de sei lá. Vão pro lugar, extravasar. Pô, pá fudeu. Falou das onças, neguinho. Nós tá de campanha aqui. De novo. Onde cê esperava. Eduardo Ermakovic É sem censura, eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixe isso fluir, irmão Atrapalha não, ô Não vem tampar minha visão Tô de tempo bom, pô Essa loucura flutua Ninguém segura, vendo as minas Seminua, brincando de amar Sem direção Deixe isso fluir, irmão Atrapalha não, ô Não vem tampar minha visão Tô de tempo bom Não deixa eu quieto, faz-me rir Volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou Mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Dani Ou leva a Isabela, amor Sempre é convidada, porra Seja onde for E nada de desânimo Ninguém aqui é professor Soltador de pipa no meu mundo voador E vela traz meu mundo Colora esse momento aqui Vamos pra sei lá Nesse vento que levou Esperava que nós tivesse A história é outra E essa noite Tô longe do estresse Louca na roupa Subindo morro Com samba nos pés O corpo atrai o que... Eduardo Irmakovitch Tô de campana Namorando essa lua Nesse calor de verão Nosso amor não tem injura Mas swing e diversão Vou descer essa rua Chapada, sei não Horizonte insinua Meu olhar sem direção Tá formigando Visão tá ouro Tô namorando Nesse desnamoro Vontade de sorrir Vontade de deitar Vontade de correr Vontade de ficar Vontade de sei lá Vão pro lugar Extravasar Pô pra fuder Falou das onças Neguinho Nós tá de campana aqui De novo Onde cê esperava Que nós tivesse Que? Só viajando Viajando Fih Que que é isso Parceiro Sei lá Sei lá Bora com nós Bora Essas mina também Eu lembro de que? É não Tamo com nós Tamo com nós Falou Falou